E aí pessoal, Pabllo Massal diz que o sistema vai tentar calar ele a todo custo Pabllo Massal, que tem usado o principal instrumento de trabalho nessa campanha As redes sociais, acaba de gravar um vídeo dizendo que vão derrubar as redes dele Isso é puro medo, medo do sistema, medo dos concorrentes Com a ascensão do candidato a prefeito de São Paulo Bora acompanhar um trechinho aí do vídeo que o Massal acabou de gravar Fala São Paulo, fala Brasil, aqui é o Massal, tô indo pra uma agenda E acabei de receber a notícia que um Aliminar vai derrubar as minhas redes sociais Vai ser no primeiro turno, olha aqui Não vai ter segundo turno, vocês vão se lascar com o que vocês estão fazendo Vocês não dão conta de ganhar no voto, o povo já cansou de vocês Vocês são canalhas E aqui ninguém vai curvar a cabeça pra vocês, vai ser o povo contra vocês sistema Então hoje que eu acabei de comemorar 13 milhões, olha que número do azar 13 milhões de seguidores, eles vão derrubar minhas redes sociais Tá bom, faz o M aí que você vai ver Vai custar mais caro e vai ser no primeiro turno Tá aí, Pabllo Massal, candidato a prefeito de São Paulo Que vem com ascensão absurda Principalmente nessa última semana, as pesquisas que saíram aí Tá todo mundo louco O sistema quer calar, Massal O principal meio de trabalho dele é as redes sociais Se tirarem do ar, vão brecar a ascensão dele Será? Sei não hein O povão, tá de olho aberto, tá acordado Principalmente, grande massa aí do pessoal que apoia Bolsonaro também Tá vendo que Massal no momento é o menos pior É a única opção dos direitistas Querendo Bolsonaro ou não Bolsonaro fala Tô com Nunes, tô com Nunes Mas me permita, presidente Me permita discordar do senhor nessa daí Nunes tá se escondendo De se aliar à imagem de Bolsonaro Nunes tá dizendo que apoia Joyce Heisman E a gente tem que ir que nem mula, que nem gado Apoiar Nunes No momento do primeiro turno é Pabllo Massal Se Nunes for Nunes e Bolos no segundo turno Pronto, vai todo mundo pra Nunes Pra não eleger Bolos Verdade é essa Bolos nessa semana Alguém viu falar alguma coisa? Nada Né, tá só uma brigaiada aí Entre Bolsonaro Entre os direitistas Contra Pabllo Massal Metendo o canhão contra Pabllo Massal Bora pensar, pessoal Ser realista Pabllo Massal no momento É a melhor opção E o sistema Tá com medo Viu? Se tá atacando, tá tentando calar ele É porque ele tem grande chance Tá crescendo muito Vamos ver o que é que vai dar Deixa aí seu comentário Sua opinião E aí Nessa Você tá com o Massal Tá com o Nunes Vai seguir Bolsonaro A risca Ou dessa vez vai continuar Com grande parte De nós também Que apoiamos Apoiamos Bolsonaro Apoiamos Tarcísio Aí no São Paulo No momento é Pabllo Massal Faz o M Deixa aí sua opinião Siga o canal Sistema contra Massal É Massal contra todo mundo Bora ver o que é que vai dar Valeu